Kehler, conta pra gente a importância desses grupos de cultura popular. Na verdade, com o Giro dos Foguedes, a gente dá uma certa visibilidade aos grupos que eles normalmente não têm e precisam, para melhorar a autoestima dos grupos e até para dar a oportunidade para os mais jovens de conhecer o folclore alagoano, na cultura popular, porque para dar a oportunidade deles conhecerem e dizer se realmente gostam ou se não gostam. O que não é legal é você dizer que não gostam sem conhecer. Então o Giro dos Foguedes tem esse papel de dar visibilidade a esses grupos e nesse mês que é o mês de folclore. Nesse mês das tradições populares, qual o cronograma que ainda teremos para oferecer para a população? Hoje estamos aqui no centro, dia 14, no dia 21, voltamos para o centro, sendo que no dia 17 agora a gente vai estar em dois bairros em paralelo, no Benito Bentes e no Ordem Malureiro, com o giro completo em cada bairro. A dia 21 aqui no centro, como falei antes, dia 24 a gente retorna a Ola com o Super Giro, aquele que sai três vezes maior, com 30 grupos, e no dia 31 de agosto, finalizando a promoção, estaremos no Jacintinho e também na Ponta Grossa.